Você claramente não sabe com quem está falando Vários 10 pink man, vários riding back Dinheiro tá na conta, dinheiro não se esplana A cota que faltava foi pegada no iceberg A conta que faltava tá quitada sem resposta Vários 10 pink man, vários riding back Dinheiro tá na conta, dinheiro não se esplana A cota que faltava foi pegada no iceberg A cota que faltava tá quitada sem resposta Trabalhando no presente, no presente Pensando muito mais na frente, mais na frente Conserva os dentes, conserva os dentes Que os quero, quero, tão de olho nas correntes Várias serpentes, várias serpentes E consequentemente é tudo nosso Meio que surpreende, é tudo nosso E nada deles, elegância, só negócio Convoca as prima, toca gangue pela calle Fuma no chale, via corote né campare Cê anda com um tiozão que usa corrente de baile Falando em portuão até no inglês no baby party E ela me disse que me viu em vários lugares Mas eu tava curtindo em Acapulco tipo o Chaves Se não faz sentido pra ti é melhor que tu pare Os cara tão brigando achando que é o novo Tupac Vários 10 pink man, vários riding back Dinheiro tá na conta, dinheiro não se esplana A cota que faltava foi pegada no iceberg A conta que faltava tá quitada sem resposta Vários 10 pink man, vários riding back Dinheiro tá na conta, dinheiro não se esplana A cota que faltava foi pegada no iceberg A conta que faltava tá quitada sem resposta Você claramente não sabe com quem está falando Então eu vou esclarecer Eu não estou em perigo Tipo o iceberg a maioria nem me viu Estratégico e sombrio por falar do que nós viu Eu forrado de esquio O Rocafella não curtiu então bode Six Six presidente do Brasil E a informação vazada Meu time tá na Zara Não vem de mimimi que aqui tu nunca arruma nada Mas tá fazendo cada Uma que tu não chapa Que aqui os tranca-rua já não tá curtindo Prada Sigo de um debut A manada dos Wolf Já faz 12 anos que eu tinha doce Desde lá cês lembra Que dormi nas noites Não jogou que bota esse mano E se fosse a cartela de doce Papelada doce Mas se fosse ontem mano quem ia me dizer O que fazer, o que fazer Quem ia me dizer Vários DS Pinkman, vários riding back Dinheiro tá na conta, dinheiro não se esplana A cota que faltava foi pegada no iceberg A conta que faltava tá quitada sem resposta Vários DS Pinkman, vários riding back Dinheiro tá na conta, dinheiro não se esplana A cota que faltava foi pegada no iceberg A conta que faltava tá quitada sem resposta Legenda Adriana Zanotto